Bom dia, gente! Olha, Ricardo, devia ter começado esse programa hoje com o hino do Amazonas, entendeu? Vacilou você, hein? Bom dia pra você que tá de folga em casa! Bom dia pra você que é funcionário público estadual e vai voltar a trabalhar só na próxima segunda! Que garapa, minha gente! É muita beleza, né? Um ótimo dia pra você, principalmente que tem trabalho e tá trabalhando hoje como a gente! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado comemorando esse dia tão importante pro nosso estado do Amazonas, Dia de Elevação do Amazonas, a categoria de província, e a gente tá aqui comemorando junto com você que tá aí do outro lado. Nesse dia que amanheceu fresquinho, choveu um pouquinho pra dar uma amenizada naquele calor insuportável pra gente sentir todos os dias, Principalmente no mês de agosto aí, que já acabou, mas setembro tá nesse início, já tá pegando um pouquinho essa rebarba do calor, Mas a gente já começa a ver o tempo mudando e setembro já é o mês que vai chover, né? A gente já sabe que chove um pouquinho e aí a gente vai trazer muitas informações pra você, principalmente aí, Só que quando a gente ouve falar em chuva aqui no estado do Amazonas, a gente já pensa logo nos rios, né? Tá na vazante, mas tem gente que comemora essa vazante, viu? Um ótimo dia pra você que vai ficar acompanhando o nosso programa da comunidade, vai ficar ligado com a gente, E principalmente pra você que tá aí do outro lado, que quer participar do nosso Agora Premiado, Hoje nós temos surpresa aqui no nosso programa, Jeane e Vanessa! Tudo bem com vocês? Tudo bem! O que a gente vai trazer hoje? Essa visita ilustre que a gente tá tendo hoje aqui, Jeane? Essa é a Jéssica Barbosa, nossa maquiadora... Tomei de Vanessa, gente! Ela tá perdoada, hoje é feriado, tá perdoada! Bom dia pra você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, Hoje nós temos agora premiado também, nós já estamos aqui com a Jeane, Com uma visita ilustre aqui com a gente, né? Jéssica Barbosa! A nossa querida Jéssica Barbosa que tá aqui, não é Vanessa, Jéssica, diz pra gente! Pois é, a Jéssica vai trazer uma dica bem legal, né? A Jéssica é maquiadora, profissional, sempre traz aí, faz workshop lá na Três Elefantes, né? Sempre dá umas dicas assim maravilhosas sobre maquiagem, Ela mesma se maquiou, está linda hoje aqui no nosso programa, Aliás, ela é linda, né? Ela está com a beleza aí exaltada, né? Enaltecida, né? A gente sempre diz que a maquiagem, ela aprimora o que a gente tem de bom, né? Real! A gente não pode ficar exagerando muito, não! Com certeza, principalmente pro nosso dia a dia, né? A manauara tem essa particularidade, tem que ser uma pele leve, mas que faça uma cobertura legal E hoje eu vou ensinar duas técnicas super bacanas, que são pra dois tipos de olhos Um olho pequeno e um olho maior, né? Como é que eu sei? Ai, gente! Vamos lá, vire aqui descostas! Olha, então você que tá aí do outro lado acompanhando... Ok, vem! Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai aprender hoje com a Jéssica o que ela vai ensinar, que é olho pequeno e olho grande Agora eu pergunto, como é que eu sei que meu olho é pequeno e como é que eu sei que meu olho é grande? As pessoas vão te dizer, nossa, você tem um olho grande! Brincadeira, gente! Na verdade, o que deixa um olho pequeno? A gente tem uma chefa que tem um olho grande aqui É... Ela tem um olhão! Na verdade, a gente define mais pela pálpebra, né? Que tem algumas pálpebras que são caidinhas no olho e isso torna que o olho... Vem aqui o meu! Natal, olha aqui o meu olho! Vamos ver aqui se o meu olho é pequeno ou se o meu olho é grande! Eu acho que eu tenho um olho pequeno e um olho grande! É sério! Esse meu olho é menor! Quando eu pego aqui, olha, eu sinto o meu globo ocular um pouquinho mais pra dentro desse lado Ele não é menor, esse olho? Os dois são bem iguais! Pequenos! Na verdade, o que acontece, gente? Ela tem uma pálpebra bem espaçosa, mas o olho dela mesmo, o globo ocular, é pequeno! Entendeu? Então aí eu sei que o olho dela é pequeno! Então, mas tem jeito! Tem jeito! Tem jeito, né gente? Aí ela vai ensinar, dá pra fazer aquele truque pro olho pequeno, pro olho grande E aí, Ivan tá dizendo pra mim, jeito não tem! Dá pra fazer um truque, agora jeito não tem, tá? E outra coisa também que não tem jeito é o olho gordo! O olho gordo a Jéssica não resolve! Não resolve! A Jéssica só resolve o olho pequeno e o olho grande, né? É, exatamente! Olho gordo não dá pra disfarçar com maquiagem não, né? Dá! Dá, dá nada! A pessoa que tem que resolver dentro dela esse olho gordo! Tava fazendo com a Jéssica antes, né Jéssica? Jéssica vem e vai resolver o olho gordo? Não, olho gordo ninguém resolve! E a gente também, obviamente, no nosso agora premiado de hoje, além dessa super dica que a Jéssica vai trazer pra gente, que junto com a Jéssica tá trazendo pra gente, também tem o nosso kit da Três Elefantes! É isso aqui, ó! O que a gente tem? É kitzinho maravilhoso! Ah, é um suporte, só pra enfeitar, né? Aqui o kit, hoje nós temos a colônia, o lenço pra retirar a maquiagem, uma paleta de sombra com cores bem legais aqui, ó! Um verdinho, um rosa, um amarelo, né? Isso! Tem blush, tem batom da Latica, tem batom da Ruby Rose, em máscara de cima! Esse aqui é o lançamento da Latica! Olha, Gê, a gente vai combinar o seguinte, tá? A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai combinar o seguinte, ok aqui? Olha, a gente vai combinar o seguinte, porque da próxima vez que você trouxer o kitzinho, traz com o saquinho aberto! Ah, hum, perfeito! Que aí a gente mostra pra todo mundo que tem em casa, ó! Gente, olha, você que tem doutorado, esse batom, esses batons aqui são os lançamentos da Latica! Da Latica! Tem cores, assim, lindas! Inclusive, peguei dois lá na Três Elefantes, já estreei, não sabe, que foi pro casamento! A coisa mais linda são metalizados, não é isso? Isso, metalizados! E tem um metalizado bronze aqui pra você, que é telespectador do programa da comunidade! Fica ligado! Jéssica, muito obrigada! Eu vou te deixar aqui pensando como é que você vai disfarçar o olho gordo, quanto isso eu vou ali levar os destaques pro pessoal de casa, tá bom? Você que tem do outro lado, são 11 horas em ponto, fica ligado no que a gente tá trazendo hoje, nessa terça-feira! Feriado imprensado aí, né? A pessoa vai ficar a semana toda em casa e a gente vai trazer pra você as informações do dia! motorista de transporte escolar é preso, suspeito de abusar de quatro crianças no Novo Israel, na zona norte da capital! Infelizmente, a gente vai trazer essa notícia triste! Mais um caso que a gente traz, essa semana, finalzinho da semana passada pra essa semana, que foi um caso de abuso contra criança! Minha gente, o que tá acontecendo na cabeça dessas pessoas? Que doença é essa que tem nesse cérebro pra poder fazer isso com criança? Quatro crianças de transporte escolar e você já imagina que são crianças aí bem pequenas, porque transporte escolar a gente sabe que os pais levam, contratam na confiança e acontece uma coisa dessa! A gente lembra o caso do bebê, da bebezinha de sete meses que foi abusada pelo pai e pela mãe! que apesar da mãe não ter fisicamente abusado da criança, tava lá acompanhando e aí a gente tá trazendo pra você aí que segundo eles, eles são pais da criança, a doutora Juliana tá apurando, investigando isso porque a criança não tinha certidão de nascimento e a gente tá trazendo pra você mais um caso, infelizmente! E outro caso que a gente traz também envolvendo aí criança e adolescente, dessa vez o adolescente está do lado do mal, infelizmente, ele foi um adolescente apreendido depois de tentar matar um colega de uma escola pública na zona leste de Manaus, tá acompanhando as imagens do adolescente, no momento em que ele tá, no momento em que ele atira contra a criança, todo mundo muito aterrorizado, muito chocado, você tá vendo aí o flagrante da câmera de segurança da escola, no momento em que ele atua e infelizmente não era o primeiro caso, não era a primeira infração desse adolescente, ele tava sendo procurado já por outras infrações aí, infelizmente a gente traz aí esse caso de violência. E outra, além de atentar contra a vida do colega, ele também já tinha ameaçado uma professora da escola. Destaque, a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também o dia, o dia em que os assaltantes se deram mal, e se deram muito mal. Dois homens que faziam arrastões em ônibus são encontrados mortos, e eles podem ter sido assassinados por um justiceiro. Acreditem se quiser, os dois foram encontrados em pontos diferentes e conhecidos por fazer vários arrastões na cidade. A gente vai trazer esse destaque pra você. Nós também vamos trazer homens tentam assaltar vigilante no centro de convivência, Madalena Acidal, o vigilante reage, e um dos bandidos é baleado. Também se deu mal. Nem todo dia a bandidagem se dá bem, não. A bandidagem se dá mal na maioria dos dias. Então, bora se ligar aí quem tá na criminalidade. Você que tá aí do outro lado, pensa que só tem notícia de polícia hoje? Não. A gente também vai mostrar pra você que tá aí do outro lado, o resultado da promoção do Manaus Mais Saudável. Lembra que a gente trouxe ontem que nós tínhamos mais duas vagas? Pra você que não tinha entrado na primeira seleção do Manaus Mais Saudável, duas pessoas desistiram e a gente abriu mais duas vagas. Muitas pessoas mandaram vídeos. Ó, você tá acompanhando aí alguns. Vários vídeos chegaram no nosso WhatsApp, 9942127... 217147. 994217147, olha aí. Explicando por que eu preciso, Madalena. Entendeu? Não tô me sentindo bem. Vou na loja ver uma roupa, acho bonito, mas quando... Tá ótimo. Isso aí a gente vai trazer pra você e muito mais. Hoje também tem dicas de maquiagem, como a gente trouxe pra você com a Jéssica. A gente tá trazendo a Jéssica hoje aqui. E a gente também vai trazer pra você aí a premiação da Três Elefantes, que é um super kit. Quem não gosta de ganhar maquiagem, né? Adoramos! Tudo isso e muito mais. Você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade, que já começou. E a gente começa o nosso programa da comunidade, trazendo informações sobre um motorista doente. Um doente. Um motorista de um transporte escolar foi preso, acusado de abusar de quatro crianças do Novo Israel, zona norte da capital. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela do programa é a Mariana Rocha. Vamos ouvi-la. Mariana. É isso mesmo. O homem é apontado como suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra pelo menos quatro crianças. E olha, todas elas têm apenas quatro anos de idade. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que este homem não é funcionário da Secretaria. Ele apenas prestava serviços de transporte particular até o CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Especial Eva Gomes do Nascimento, que fica aqui no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. A Secretaria Municipal de Educação informou ainda que ficou sabendo desse caso por meio do Conselho Tutelar e também da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que investiga o caso sob sigilo. Por esse motivo, o nome do suspeito não foi divulgado. Ele permanece preso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Muito obrigada. Só para lembrar para você que está aí do outro lado, que a gente não divulga os nomes de molestadores e abusadores de crianças, não por pena deles. Porque eles têm que cumprir o que eles devem para a justiça, a justiça dos homens, e vão cumprir o que devem para a justiça de Deus também. É para defender a criança. A criança não pode ser conhecida como uma vítima de abuso sexual. Porque, infelizmente, tem muita gente que não sabe lidar com essa situação na sociedade e acaba fazendo chacota, os coleguinhas da escola, não tem essa maturidade para entender que aquela criança não pode ser exposta. Então, é por isso que a gente não divulga, que ninguém divulga, nem a polícia, nem os investigadores, nem a delegada, nada disso. Os nomes dos abusadores não são divulgados. Então, é só para você ter uma noção. Mas ele vai ser investigado e todo mundo que interessa, que é a investigação e a polícia, vai saber direitinho o nome dele e ele vai pagar o que deve para a sociedade. Porque uma pessoa ver uma criança e ter apelo sexual para a criança, é uma pessoa doente. Ele tem que ser tratado, tem que ser preso e tem que ser tratado. E a gente trouxe para você também, no início aqui do nosso programa da Comunidade, a história lá da bebezinha de sete meses, que foi encontrada dentro de um motel com um casal que alegou ser parente dela, serem os pais dela. Os dois alegaram serem os pais, alegaram ser os pais dessa bebê. O juiz plantonista Luiz Alberto Nascimento Albuquerque decretou a prisão preventiva do casal de peruanos acusados de estuprar. Na semana passada, que foi quando a gente trouxe para você, a criança, uma criança de sete meses, em um motel na zona leste de Manaus. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia, realizada na sexta-feira. O processo agora passa a tramitar em segredo de justiça, na vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. O homem de 45 anos e uma mulher de 24, mãe da vítima, foram presos em flagrante e autuados por estupro de vulnerável. O laudo do BML comprovou a violência sexual. E o pior, comprovou não só uma vez, mas reiteradas vezes. A criança de sete meses foi molestada, reiteradas vezes, por esse homem que você está vendo aí. E esse homem, segundo informações da mulher, disse que é o pai da criança. A mulher disse que ele é o pai da criança, mas que nunca assumiu a paternidade. Então, a gente está trazendo para você aí essa decisão muito acertada do juiz Luiz Albuquerque, que trouxe para a gente essa boa notícia de considerar realmente que eles não devem ser soltos devido à gravidade do crime que eles cometeram e, principalmente, por terem cometido o crime reiteradas vezes, como o laudo do BML previamente antecipou para a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a doutora Juliana Tuma, uma mulher excepcional, e ela já de antemão viu ali, conversando com os peritos que fizeram a perícia da criança e já analisaram que ela havia sido, sim, molestada sexualmente. Infelizmente, uma bebê de sete meses. São dois doentes. E ela, a mulher, a esposa, né, a mãe da criança, a esposa da mãe da criança, diz que se submetia a isso por medo de passar necessidade. Olha só, olha só o que que é, o que que a alegação da falta de dinheiro faz. Porque a falta do dinheiro vai ter o valor na sua vida do valor que você dá, né? Você que vai valorizar essa falta do dinheiro. E eu vou dizer uma coisa, ninguém, ninguém nega comida para uma mulher que está com um filho no braço. Ninguém. A gente pode até achar que a mulher está querendo dinheiro para a coisa errada, mas ninguém nega comida e nega uma lata de leite para uma criança. Então, ela que fosse, por sinal, pedir, mas não submetesse a filha de sete meses a essa nojeira em que ela submeteu. Não submetesse a filha de sete meses a essa nojeira. Graças a Deus que os dois estão presos. O passo deles vai ser acertado, né? Vou acertar o passo deles. 11 horas e 10 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos dar de assunto, porque hoje é feriado, né? A gente tem notícia pesada para dar para você, mas também tem notícia boa, e muita notícia boa, vem cá comigo, eu já vou começar logo a te dar uma dica. Vem cá, vem. A gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitran, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Vou ter a minha vida ativa, caminhar, tudo mais. Eu não abro mão do calcitran por nada. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome esse aqui, olha. Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. Você que tem do outro lado, está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer destaque de polícia. Vamos fazer notícias sobre o homicídio no Santa Luzia, zona sul da cidade. A gente vai trazer informações. A gente mostrou ontem, mostramos ontem que era um homossexual que acabou sendo encontrado na casa dele. Ele foi morto a facadas. A casa dele estava toda revirada. A gente vai trazer para vocês informações hoje no nosso programa da comunidade. E nós vamos trazer também aqui no programa uma entrevista com a doutora Raquel Batista, que vai falar com a gente sobre cachumba. Todos nós aí nos preocupamos muito, desde o mês de abril, que a gente vem vendo aí acontecer na cidade um surto de cachumba, com pelo menos 230 casos registrados até o mês de agosto. E a gente vai receber hoje aqui nos nossos estúdios a doutora Raquel Batista, que vai conversar com a gente sobre quais os cuidados que você tem que ter com as crianças para evitar a cachumba nessa idade aí com as crianças e principalmente as sequelas que a cachumba pode deixar. São 11 horas e 12 minutos. A gente vai para o intervalo e volta já já. A gente vai para o intervalo e volta já.